A Universidade de Brasília vai apoiar projetos culturais que tenham a UNB como tema. Outras informações com a Stephanie Alves. Stephanie, bom dia pra você. Muito bom dia, Flávia. Bom dia a todos que nos assistem. Esse, na verdade, é um concurso que faz parte da comemoração do aniversário de 50 anos da Universidade de Brasília. O edital que vai selecionar os projetos foi lançado na semana passada pela Secretaria de Cultura e faz parte do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do DF. Ao todo, são 100 mil reais em prêmios, mas esse valor pode dobrar. Daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo com o Secretário de Cultura e contar um pouco mais os detalhes desse concurso. Guilherme e Flávia, com vocês. Obrigado. Obrigado, Stephanie. Pra comemorar os 50 anos da UNB, a Universidade vai investir em projetos culturais que tenham a Universidade como tema. A Stephanie Alves, quem pode se inscrever? Oi, Porta Nova. Pra participar, é preciso estar credenciado com a Secretaria de Cultura como artista local aqui do DF. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Secretário de Cultura, Hamilton Pereira. Muito bom dia, senhor secretário. Quais projetos estão sendo selecionados pra esse edital? Nós estamos abrindo um edital do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, com a UNB, no âmbito das celebrações do cinquentenário da Universidade, voltados para projetos na área de circulação de artes plásticas, artes visuais, fotografia, arte digital e acervo e memória, para homenagear a UNB, que é uma instituição indispensável para a história de Brasília. As pessoas que queiram se inscrever terão mais um mês, até o dia 18 de março, para se inscrever, de modo que nós estamos somando esforços da Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal com a Universidade de Brasília para fazer com que a cidade tenha possibilidade de refletir sobre os serviços prestados por essa grande universidade para a cidade e para o país. Secretário, rapidamente, qual o valor desse edital? São 100 mil reais partilhados entre a Secretaria de Cultura e a Universidade de Brasília. As pessoas, tendo o SEAC, que é o cadastro aqui da Secretaria de Cultura, se habilitam para concorrer ao edital. Muito obrigada pelas informações, secretário. Mais informações também sobre esse edital, sobre o concurso, você encontra na nossa página na internet, é o gu1.globo.com.br. Fique agora com as informações do Esporte no Bom Dia, DF.